Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui na Delta 5, simulador de voo Já fiz um vídeo falando sobre como é o Airbus 320 Porque nos sistemas com o meu amigo comandante Mitch Do canal O Piloto, que eu vou deixar aqui no cardizinho o link E agora eu vou tentar voar essa máquina aqui Vamos ver o que vai acontecer, obviamente Que vai me dando todos os auxílios aí, toda a ajuda Então tá, a gente vai estar aqui, a gente acabou de entrar no avião A gente vai fazer como se estivesse recebendo o avião de uma outra tripulação Mais ou menos assim que a gente recebe, geralmente com a external power Tem alguns lugares que não tem a GPU, a gente já recebe com a APU Mas como tem muita restrição com o uso da APU A gente usa mais o external power E aí a gente tem que começar A gente faz aquela divisão, pilot monitoring, flying A gente define quem vai voar O monitoring é o piloto que vai monitorar, vamos dizer, o voo E o flying é aquele que vai pilotar propriamente dito Essa parte do preliminary cockpit preparation Isso é dividido entre os dois Tem aqui o pilot fly e o pilot monitor Essa parte do preliminary cockpit preparation Ele é lido, você lê o que tá no checklist, faz e sem verbalizar Então por exemplo aqui, se eu fosse o pilot monitor aqui Eu começaria na engine master switch off Então engine master switch off Engine mode selector em normal Weather header, a gente checa aqui em off Off, landing gear lever down Então both viper selectors, né Então aqui os limpadores de para-brisa em off A bateria a gente checa, ela tem que tá acima de 25 volts 25.5 A gente liga Normalmente a gente já recebe com ela ligada aqui A external power, né Se a gente pede, no caso já tem aqui, já tá disponível Aí é APU fire test A gente faz o teste de fogo da APU Então a gente checa Exatamente assim Ele dá o punho, né No fire push Acende Observar a squid discharge Essa luz A master warning Que já suou, eu cancelei aqui A gente testa também o cancelamento dela Mensagem de Ecam, né Então APU fire É o que a gente tem que observar No teste de fogo A gente tem que saber se o sistema de warning Ele tá funcionando corretamente Caso tenha Uma pane Um fogo real Ele vai te informar, né Saber se ele vai te informar corretamente, né Aliás, galera Só lembrando Tem um vídeo, tá lá no meu canal Falando sobre os sistemas do Airbus Aqui que a gente gravou um pouquinho Antes de gravar esse aqui Então já vai lá Tá aqui no cardzinho Então continuando, né Aí é o APU A gente poderia já De acionar o APU Eu vou simular aqui como é na empresa, né A gente Deixa pra ligar o APU Só no momento que vai fechar a porta, né Em termos de custo Você poupa ciclo do APU Etc, etc, né Tem aqui o Air Conditioning Se o APU tiver ligado A gente coloca a bleed E no caso tem alguns lugares Que tem o Air Condicionado externo, né Que você pede pro pessoal Conectar lá embaixo, né Aí com o Pit Lights A gente já fez Nisso, claro Antes a gente Antes de tudo, né A gente checa o livro de manutenção Pra ver se tem alguma coisa despachada Alguma coisa Um sistema que tá inoperante Alguma coisa assim Aí logbook, né No caso aqui O CEMIOM A gente aperta aqui No caso O comandante recall Aperta e segura Ver se tem alguma mensagem presente Basicamente aqui Depois A gente vai checar A sistema de A gente vem aqui No sistema hidráulico A gente checa os três reservatórios Pra ver se tá Com a quantidade de óleo correta A parte de pressão A pressão de oxigênio Aí também a gente tem uma tabela Que a gente checa Pra ver o mínimo, né Mas é basicamente Acima de mil PSI Tá ok pros três ocupantes Nesse sistema de oxigênio Caso tem uma despressurização Pra tripulação Pra tripulação de cabine Né Pra de cabine E aí a gente Pelo manual A gente vê E pelo valor que tem A gente compara E vê se por exemplo Se a gente pode levar alguém no jump Se não pode Às vezes tem Tem só disponível Pra dois ocupantes Aí você tipo O jump já não pode Tá liberado, né Entendi Checa esse E a quantidade de óleo Dos motores, né No No 20 Nel A gente tem que ligar O O FADEC, né Que o FADEC O FADEC é o computador Que controla toda Gerencia toda a parte de motor, né E aí ele com o tempo Ele desliga Ele se desaciona, né Vamos dizer assim Com o tempo do solo E aí a gente tem que ligar Pra ver, né No caso aqui ele já A gente colocou no sistema Aqui a gente tá com a quantidade 17.3 No No Nel é 10.6 De quantidade mínima E no CEL Que eu acho que esse aqui é o CEL É 9.5 É o mínimo de óleo Dos motores que a gente tem que ter, né E aí basicamente é isso O monitor aí Nessa hora ele vai Ele também tem um teste A gente faz o Cheque de PA de cabine, né No caso no avião A gente tem um interfone aqui, né Que é o PA, né A gente aperta Cheque PA cabine, ok A comissária dá o Chama pelo PA A gente pelo interfone E aí ela dá o OK Pra ver se o sistema tá funcionando Checa Toda a parte de CBs, né São circuit breakers aqui assim E aqui atrás teria O outro painel atrás aqui Seria o Painel de circuit breakers, né A gente cheque É Bem aqui atrás do copiloto, né A gente cheque se tem algum CB saltado Alguma coisa assim E cheque os pinos também Os pinos de segurança do Do train de pouso E aí o monitor aí vai fazer a externa, né Nisso o Na verdade isso tudo tá com Assim quanto o monitor O monitor tá fazendo O flying tá fazendo outra coisa, né Nesse meio tempo também O copiloto, na verdade, né Ele pega Já pega o ATIS Anota o ATIS Deixa o ATIS disponível, né A gente tem no avião Aqui é o Flight Smart, né Que é um computador que a gente Faz todo o cálculo de performance, né Então a gente pela Pelas informações que a gente tem Já da Da navegação A gente insere todas as informações ali E aí o comandante faz também Os dois crochet com as informações E só fica esperando a load Com o carregamento Com o carregamento oficial, né E aí o Parte do Parte do Pilot Flying, né Seria que Iniciar primeiramente O Seria os Os dados básicos Aqui do MCDU Então no nosso caso aqui A gente vai fazer um voo É Guarulhos Com o Goiás Guarulhos, né A gente alinha os ADIRs aqui, né Então Um Dois e três Deixa ele alinhando E vai Demorar Normalmente É cinco, seis minutos, né Enquanto isso ele vai alinhando lá Emergency City Lights A gente deixa em Army Aqui eu não uso o Malkin On City Belts Deixa em On também A nave logo deixa em On As lights aqui basicamente Deixa tudo desligado Só a nave logo em On Sistema de pressurização Deixa o check-in alto aqui, ó Laney Elevation Aí o APU por enquanto tá desligado Aqui a gente faz um teste de Das baterias, né Que é Electrical A gente desliga aqui, ó Em Off Aí liga ela de novo E observa a queda de amperagem Isso significa que a bateria tá Ela tá Ela tá sendo carregada pelo Pelos geradores, né Aí liga as bombas de combustível Pampos em On Faz o teste de fogo agora dos motores Que é o mesmo sistema A única coisa que ele vai A mais é esse Essa luz de fire aqui Que é o diferente do APU Que a gente vai ter que observar Faz o teste do outro motor, né O mesmo teste de fogo Beleza Checaria esse painel aqui Pra ver se tinha alguma normalidade É Painel central Sistema Aqui zerado, né É Ver se Se aqui tá ok É Vou antes que ir em On E aí viria aqui pro painel de rádios Checar se tá tudo ok Se tá tudo ligado Se Se tem alguma Se tá tudo no Se não tem nenhuma Alguma normalidade Se os painéis de rádios estão ligados Weather Weather in Off Checaria O sistema da porta aqui, né Daqui pra baixo de novo Aqui esse switch Tá em Normal Trouxe levers em Idol Aqui tudo desligado E aí teria inserção de dados aqui da navegação E galera, só lembrando Quem quiser fazer o piloto por um dia aqui na Delta 5 Dá pra vir tanto aqui no A320, na Airbus Como no 737 E aí vocês vão poder brincar aqui E aprender com o instrutor também, obviamente E aprender Enfim, bem bacana, bem legal Vou deixar aqui embaixo os dados da Delta 5 Que é uma experiência bacana, viu galera E obviamente que eles tem também toda a parte de Jet Training Treinamento do G1000 Que é uma coisa que eu vou fazer Que eu não tenho muita experiência E não sou tão fluente no G1000 Tem bastante treinamento bacana aqui na Delta 5 Que eu tô deixando aqui embaixo o link Mandar um abraço pra Ju e pro Mauro Que tão por aí Tão só de olho pra ver se eu vou quebrar o simulador deles aqui E super bom abrir a porta aqui pra gente no simulador E procura eles aí Fala que vocês viram o vídeo aqui no canal Que eles vão te tratar muito bem Talvez tenha até paçoquinha pra vocês Mas é que eu não vou acabar com todas Já fizemos toda a parte de preparação da cabine O Schmidt já inseriu todos os dados aqui Obviamente que num voo real tem muito mais coisa Tem muito mais procedimentos e tal A gente tá dando uma agilizada aqui Pra gente ir pra parte do voo mesmo E vamos ver se eu vou dar conta disso aqui, né Então acionamento De Moto Selector em Start Normalmente é 2 e 1 Que a gente aciona Então Start Engine Number 2 Ele vai iniciar A gente vai precisar observar Aí todo o processo Na verdade no 320 a gente não faz praticamente nada A gente só monitora Se tiver algum problema O FADEC mesmo Ele vai identificar Vai cortar E vai fazer uma nova tentativa de... Faz tudo sozinho, né? Ele faz tudo sozinho É, um 3 e 7 que você tem que ir lá Dar o... É, um 3 e 7 você controla, né? Se você der uma Hot Start Uma coisa você controla E aqui no 20 você não faz nada, né? Agora estamos em Congonhas Aí ele para, geralmente o... Ele manda a gente funcionar o Parking Break, né? Parking Break 1 Dá a partida no 1 Start 1 Mesmo processo Aqui no caso é o simulador do CEL, né? O CEL é bem mais rápido Mas o... O CEL é o quê? É o... O CEL seria o clássico, né? Então é Classic Engine Option Ah, tá E o NEL seria New Engine Option, né? Que na verdade o que vai diferenciar Basicamente, né? Tem algumas coisinhas Mas o... O básico, o grosso mesmo É o tipo do motor, né? Que o NEL já é aquele... É o motor mais moderno, né? Com auto bypass e tal Tem no acionamento, né? Normalmente o... A gente já despacha o mecânico O mecânico sai com a vista, né? Mostrando o pino de segurança pra gente E a gente observa o fone Se tá com ele e tudo mais Aí o Flow, né? Pra... A gente é o Moto Selector em normal Bleed do APU em off Desliga o APU Off no APU E... Cronometro No Cell São... Ele perde dois minutos, né? Pra... Antes de você aplicar a potência Em idle E no caso do NEL São três minutos E aí... Fez esse Flow Na verdade agora o... O pallet monitor Colocaria aqui Já selecionaria o flap de decolagem A gente vai com... Vai dar flap 1 mesmo 1, né? Vou colocar o 8 ó Flap 1 Esse seria o Flow do monitor, né? Então flap Posição de flap Armaria Speed Break E colocaria aqui o... O trim, né? Na porcentagem que tá na... Que vem na load sheet, né? Taxe autorizado No uso light on, né? Que a gente... Então clear left, né? Clear left Clear right Então... Park Braking off E vamos iniciar aqui Normalmente com o lance Depende, né? Da... Eles mandam seguir nessa linha aqui Ou pegar a mic na direita, né? E aí tem que sempre observar Ó, vamos colocar aqui pra mic, ó Aí sempre... O... O piloto na direita vai observando Se não tem nenhuma aeronave Vindo na outra... Noutra faixa, né? Flight clear E alguém que já foi pra flight controls aqui É, a gente no caso ele... Ele tá aguardando a gente fazer O teste flight controls, né? Aí aqui então a gente já pode fazer Flight controls check, né? Então... O comandante vai fazer, né? E aí o... O pilot monitor no corpiloto vai olhar E vai cantar pra mim, né? Full up, full down Então eu vou fazer aqui, ó Full up Full down Neutro Aí aileron full left Não Full right Neutro Aí rudder Aí rudder Full left Full right Neutro E aí nisso o corpiloto faria a mesma coisa Só que sem... Sem verbalizar Tem que apertar o apio? Tem Aperta aqui E aí ele não... A gente consegue comandar o steering Sem interferir com... O táxi não mexe nada no pedal Só no steering Só no steering, é O pedal esquece Na verdade... Na verdade, assim... Nessa aviação de jato, né? É... Eu não sei nos jatos menores, tá? Mas não... Nessa aviação comercial de jato Você... Raramente você usa o leme Não existe... Isso é uma das coisas também Que não tem... Que difere... Esse aqui eu não entendi o aeropper, né? Ele é automático também É... Eu dei o aeropper automático Ele é automático Mas você... Por exemplo, num pouso Não existe isso de você ficar... É... Brigando com... Com... Com o leme, né? Ficar dando comando de leme Aliron Isso não existe Inclusive com o vento cruzado Você vem no crabbing, né? Que é... Você não faz aquela... O caranguejado O caranguejado, né? Você vem, aponta a nariz pro vento E vem com... Aí para antes aí dela Parando isso aqui, né? Cheque de magnete? É Então... Aqui... Weather radar em alto Alto, né? Em on É... To break em máximo Esse é o monitor que faz... Faria, né? No caso, máximo aqui E a gente aperta aqui, né? Takeoff config Ele vai dar normal Aí eu pedi... É... É... Pediria aí o... Before takeoff checklist Down to the line Aí faz De outro down to the line Tá dentro do... Do tempo aqui Já passou dos dois minutos A gente pode pedir pra decolinha aí decolar Autorizado, né? Sempre quando a gente entra na pista Land lights in on E a strobe on, tá? Galera, obviamente que eu não tô fazendo tudo jeito certo não, viu, galera? Tô só pra ver como que eu me saio aqui Se inscreve aí esse procedimento Muito bem feito aí Todos os voos que a gente faz Tem lá no canal OH Piloto É, basicamente só você É muito mais... É bem mais fácil que o César, eu acho Porque você vai seguindo a linha com o... Com o volantinho É, bem mais fácil o César Muito mais fácil Tô quase caindo Na 23 de maio Você vai olhando Tem que esperar passar, né? Não, não precisa Não precisa? Então já ia ligar lá na da esquerda No 20 não Não tem essa coisa de... De ombro, né? Ele não é tão grande assim Pô, mas nem no César Eu acerto a centerline Então a gente faria aqui O below the line, né? Below the line feito Autorizada a decolagem Basicamente, o que você vai fazer? É... Vai avançar a manete até 50% Aproximadamente de N1 A gente se baseia pelo OH do Trust aqui, ó A gente chama Ó, observa os dois 50% Vai equalizar Significa que tá ok Então a gente avança No caso aqui vai ser Toga, né? Então, três cliques Toga Monotoga SRS Autotrust Blue E aí Mantém o eixo É, é uma coisa importante isso É Fica contigo, hein? Beleza O pallet monitor Checaria A porcentagem de Toga Com o motor 100 knots Cross check Eu tô fora aqui Rotate Positive climb, gear up Aqui a gente vai seguindo Fire director Fire director O legal do Airbus é isso aqui Quer ver, ó Você... Ó, eu vou colocar ele numa atitude Eu vou colocar ele numa inclinação Eu vou manter A minha crossbar centrada Lever climb Significa que ele tá na Na altitude de De redução Então a gente traz pra Climb, né? Então, truss, climb Climb, auto-trust Tudo que for Tudo que Boxear Aqui no FMA Que a gente chama, né? Flight mode Dando o seito A gente verbaliza Passou o flap Flap zero Aí, o monitor falando Speed check Flap zero O S é do flap É, na verdade É, flap O flap 1 Na verdade Ele é o Ele é flap E slot, né? Ó, tá Pra chamar No speed tape do 3x7 E mostra os números Sim Já é Minha experiência É do 3x7 A gente vai seguindo Aí eu vou colocar aqui Aqui, ó Vou pôr numa Eu vou colocar ele na Centrado na crossbar E vou soltar o comando Quer ver, ó? Olha que interessante, ó Ele mantém Tá vendo? Sem mão no comando O avião Cego Você não ativou o piloto automático Não ativei nada, né? Não, não ativei nada Tá no voo manual Ó, vou centralizar de novo, ó Deixou, entendeu? É um avião Ele é feito pro ser humano Não colocar a mão Entendeu? Basicamente é isso É... Então existe standard Então a gente coloca aqui em standard Puxaria Standard Aí mola então Standard Cross check Passing 087 Now Aí a gente crosschecaria os Os instrumentos Os altímetros, né? E aí... Esse cara aqui Você não mexe mais até... Não, aqui ele fica em climb Até o momento da gente Iniciar a redução ali Pra ir na aproximação Pro pouso Agora põe ele numa Põe ele nivelado E solta Nivelado 11,500 Isso aí Solta a mão pra você ver Ele vai manter Agora faz uma curva Cara, não tem Não mexe em nada Faz uma curva só pela esquerda É, faz um... Coloca aí 30 graus pela esquerda Com ele nivelado Sem deixar ele sair É, mas ó Tá escorregando É, você puxa um pouquinho Deixa mais ou menos No pitch ali Pra ele não perder a altitude E solta Eu não tô dando nada De pedal Não, não precisa Pedal não existe Esquece pedal É, que deu uma escorregadinha ali Não, mas ele corrige Ó, mantém Tira Traz ele um pouquinho Deixa ele nivelado E solta Solta a mão pra você ver Soltou Ó É isso aí Entendeu? E se eu quiser tentar Estolar ele aqui Vamos fazer um install Então pra você ver O que que acontece Aqui ó Eu vou tirar toda a potência Mantém ele nivelado Quer ver? Ó Tô com ele Trusting idle Sem potência Nivelado Vai cair a velocidade Vai cair a velocidade Ó Você vê que ele vai Ele vai Ele não vai deixar Mesmo com Com ele em idle O certo seria Ele começar a dar motor E não deixar a velocidade Cair pra baixo Aqui do A gente chama De alpha protection Que é esse Essa marca aqui E aí se eu quiser puxar Puxar tudo aqui Agora pra ele Estou lá Toga lock Ele entrou em Ele vai entrar em Alpha floor Que é aquele sistema Que ele Ele sozinho Ele comanda Dar motor Full power Ele deu full power Não mexeu em nada Não mexeu em nada Mas já deu potência Aqui ó Toga E aí ele vai Manter nariz pra cima Pra sair No caso Sair numa condição De De colisão Com o terreno Com montanha Essas coisas assim Isso aqui a gente Programa também Se quiser Mi 13 Mi 13 né Então a gente Coloca aqui ó Se a gente Durante Na fase Quando a gente Começa a descer E tal A gente programa Colocar 090 Com 0 A gente coloca As condições Pra ele Temperatura De 7 graus 7 graus Então a gente Colocaria pelo ILS Não É a nossa DA Que eu decidi A altitude De 2,651 Ó Vai não Não Agora você tá Com o Trash manual Aí você Contra Vai igual O teu Sesninha lá Ah é quase Igual Tenta manter 240 nós Sobe Pra 5.000 Estabiliza em 5.000 Nivela E aí Solta o comando Sobe Sobe Pra 5.000 É bem É movimento Bem É isso Que eu tô percebendo Se você quiser Deixar ele Numa razão Ó Deixa em 400 Pode tirar a mão Que vai Que vai seguir Mantenha ali O 5.000 Mantenha o 5.000 Aí você quer pousar na 2.7 Bora aí Ah Quando a gente pôs na 2.7 É pôs na 2.7 Aqui eu já posso Da flap Você pede flap Sua Flap E não tá Eu só pulo É Ela tá Pronto Pode ir Provo na esquerda E tem que ter Que você Que atua Ah não Potência Não deixa Velocidade Não deixa ele Caído Nem Aí virou Cezinha Tá Vindo a pista Aí Tá ali Ah 45 Gros Você tá Abaixo Só manter Não pode manter A Atitude Ó Velocidade Atitude Potência Aí virou Ela vem Mais pra esquerda Você tá Saindo pra Direita Do Do eixo Aqui tá A pista Só pra você Te balizar 300 Vou Vou Fazer Barbos Aqui 2 Roder 2 Roder Minimals 100 50 40 30 30 Retard 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 5 Sob Sob variables quebrar seu avião. Desculpa. Quase quebrei, mas tá bom. É só dar um reboot aqui, ó. Pouso bom é aquele que você sai andando, né? E o melhor pouso do mundo é aquele que você pode usar o avião de novo. Ah, já acabou. Pra mim, pousei. Já tá no chão, cara. Tamo vivo. Schmidt, brigadão. Valeu. Espero que você tenha gostado aí. Ó, não esquece de dar joinha, ativar o sininho, se inscrever aí. Obrigado aí pela força, pela joinha. Obrigadão aí. Olha, a hora que acabou a bateria. Acabou a bateria. Mas tudo bem, essa aqui é a gente gravar esse narramento. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha. Valeu, galera. Curte lá, ô, piloto. Vamos lá. Isso aí.